o salve salve família beleza o andré e tô aqui mais uma vez fazendo um videozinhos acabar online dessa vez é um vídeo sobre a compensação por instabilidade do servidor foi a print game aí mandou uma nota no site que vai rolar a compensação que eu acho e tal se eu acho justo ou não lá é o que vai acontecer então tá aqui qual vai ser a compensação gostei do prêmio seguido por 30 dias e vamos ter 500 anos arcanas no meio do jogo e vamos lá e vai ter um pacote novo jogo aí com várias coisas que todas essas legis aqui eu acho sobre essa compensação bom eu acho essa compensação até ok né e até então não pode ser nada é muito roubado assim as lágrimas são coisas que vão ficar indiretamente é mais como jogador sempre espero mais então é já é um começo né dá para ver que não se preocupando sim esse traz pacote apreciação aqui a coisa muito boa né vai ter muita coisa interessante né e eu achei até ok a compensação aí através desse vídeo aqui eu vim a fazer eu fazer um pedido aí para comunidade cara em vez da gente querer cair ah o jogo caiu vou caçar o culpado vamos lá na live de fulano vamos lá xingar vamos lá na minha opinião é isso aqui é esse tipo de compensação é mais do que já vim falando isso há bastante tempo é mais do que o motivo para gente se ficar vamos pensar que a empresa está tentando fazer algo diferente para que se a gente ficar tentando caçar culpado atacando um ao outro a gente vai chegar a lugar nenhum porque a gente não se une para quando sim a empresa tiver resolvido esse problema tiver um uma situação melhor a gente não possa chegar junto né a comunidade junto daí do da empresa para sei lá fazer pedir melhorias para o jogo entendeu pedir coisas aí e a empresa tá deixando a desejar com o player né então esse é o pedido que eu faço para vocês aí vamos se unir é nesse momento aí difícil vamos tentar levar o cabalzinho aí para outro nível rapaziada e outra se o jogo continuar caindo tenho paciência paciência eles já deram essa compensação talvez se continuar né ou sim puramente acontecer de novo eles vão dar vão pensar em alguma coisa aí pra tá é essa assim daí né dando uma espécie de compensação aí para os jogadores beleza foi vídeo espero que vocês não gostaram não se esqueça de escrever no canal deixe seu like ative sininho e falou